Pessoal, eu estou aqui na pista de skate aqui em Varginho para mostrar para vocês mais um dos quesitos da Q&A, que eu sempre falo nos meus vídeos, que é os quesitos de qualidade de uma obra, que são a economia, a insegurança e a durabilidade. Vou mostrar para vocês aqui do quesito durabilidade um item de suma importância que são as execuções das juntas no pavimento, no caso aqui desse pavimento, a execução das juntas. Pessoal, mas afinal de contas, o que é uma junta? As juntas, nada mais nada menos, são espaçamentos disponíveis para possibilitar a expansão térmica, as contrações e as dilatações, no caso aqui do pavimento, e proporcionar uma maior flexibilidade na obra. Assim, elas impedem o surgimento de rachaduras, trincas, desplacamentos de revestimento ou outros problemas mais graves que podem complementar até a parte estrutural de uma obra. Pessoal, existem vários tipos de juntas. Existem as juntas estruturais de dilatações, e vou mostrar aqui na figura ao lado, e nada mais nada menos, são separações físicas entre estruturas, como se fosse fatiar a estrutura e criasse dois pilares, duas ligas paralelas, dividir a estrutura, e você vê muito isso aí em pontes difíceis de comprimentos longos, em muros com comprimentos também muito longos, você vê muito dessas juntas de dilatações, elas servem para aliviar as tensões provocadas para a movimentação do concreto. Temos também as juntas de encontro, como essa aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês. As juntas de encontro servem para isolar pisos de outras partes das estruturas. Temos também as juntas de desolidação, que servem para separar os investimentos de outras áreas, como paredes, pisos, lajes e pilares, como mostrado aqui na figura ao lado também. Temos as mais empregadas nas obras, que são as juntas de assentamento, que são feitas em pisos, investimentos cerâmicos, banheiros, e são aplicados os famosos rejuntes. Temos ajuntas também de isolamento, para permitir que uma placa de concreto se movimente, sem gerar esforço nos elementos estruturais, como essa da figura ao lado aqui. E temos também vários outros tipos. Aqui nessa pista de skate, pessoal, foram usadas empregadas juntas de controle e juntas de construção. Então, eu vou mostrar para vocês, essa junta aqui. Essa junta aqui, ela é chamada de junta de expansão, ou junta de controle do pavimento. Ela deve ser serrada, ela é serrada com a serra clipe, e ela também é chamada de junta serrada. Pessoal, olhando esse pavimento aqui, da pista de skate, é um grande bloco de concreto. Sem ajuntas, esse concreto iria, inevitavelmente, iria trincar, iria fissurar, entendeu? De forma aleatória. Pensa bem, aparecer várias trincas de forma aleatória, de forma de mapas. Imagina só a estética disso aí, e os problemas de situação que isso iria caetar. Pois iria dar acesso à percolação de ar e água, reduzindo o grau de proteção das armaduras aí, e dando a origem à oxidação das armaduras que estão aqui por baixo, né? E poderão haver problemas estruturais futuros aí, né? Por causa da percolação da água. Então, gente, por estudo, se sabe que os pavimentos de concreto fissuram naturalmente a cada 60 centímetros, entendeu? 60 centímetros a cada 3 centímetros de espessura do pavimento. Mas isso acontece quando não se tem um controle tecnológico concreto. Então, na teoria aqui, esse pavimento aqui, gente, tem 8 centímetros. Tem 8 centímetros de altura. Todo esse pavimento. Então, deveríamos ter, pela régua, ter um corte a cada 1,6 metros. Mas como o concreto aqui teve um controle tecnológico, uma quantidade melhor, uma qualidade melhor, pois foi usado aqui um concreto usinado, né? Teve aí um slump entre 12 e 15, o fator água e cimento e o agregado correto, né? Então, proporcionou pra gente aqui cortes de juntas que podem chegar acima de 5 metros. 5, 5 e pouquinho. Então, proporciona isso. Então, pessoal, no quesito juntas aí, podemos ter uma economia nesse quesito, de tratamento, de cortes de juntas, se nós adquirirmos um concreto controle A, né? Com a maior qualidade tecnológica, pra se obter maiores mãos e economias nesses quesitos. Então, gente, então, pra que isso não ocorra, essas tessuras aleatórias, que falei anteriormente, cortamos as juntas em lugares determinados em projetos, para direcionarmos as trincas pra baixo do corte, como nessa figura aqui. Esse corte deve ser feito de 8 a 12 horas de vida do concreto. Então, aqui nessa pista foi feito o concreto usinado e, posteriormente, foi feito o polimento desse concreto. Depois foi feito a pura química e, depois de 10 horas, cortamos as juntas com a serra clipe, que foi cortada a juntas em lugares especificados em projetos. Então, pessoal, esse corte deve ter a profundidade de 1 terço da espessura do movimento de concreto. Então, o que foi 8 centímetros de espessura? Cortamos 2,6 centímetros de junta abaixo dessa estrutura. Então, nós vamos ter 2,5 centímetros de profundidade e vamos ter a largura aqui do disco em mais ou menos 6 milímetros. Outra junta usada aqui, pessoal, foi a junta construtiva, onde concretamos, o que eu estou mostrando pra vocês aqui são os obstáculos. E como é que foi feito os obstáculos? O obstáculo foi feito por panos. Então, foi concretado um pano, deu um espaço, foi concretado outro pano, deu um espaço, foi concretado outro pano. Então, dá-se a origem aqui de uma junta construtiva. Essa junta aqui, ó. Essa junta se chama junta construtiva. Tá certo? Essa junta construtiva, chamada também de junta natural, é dada pela diferença das curas. Ele concretou aqui primeiro, depois ele concretou ali. Então, dá-se uma junta natural. Aqui já foi passada uma arquida, pessoal. Já foi passada uma arquida na junta que o próprio pavimento vai formar. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui também, ó, é uma junta construtiva, ou junta fria. Mas aqui não foi passada uma arquida ainda. Você pode ver que tem trincas deste pavimento aqui para obstáculo. Trincas naturais. Aqui vai ser passada uma arquida pra fazer o tratamento das juntas também, posteriormente. Então, pessoal, esses dois tipos de juntas empregados aqui vai ser feito o tratamento dessas juntas. Entendeu? Eu vou mostrar mais rápido no vídeo à frente. Esse tratamento vai se dar depois da cura total desse concreto aqui, que se dá mais ou menos, atingir mais ou menos uns 28 dias. Então, a gente vai realizar todo o tratamento das juntas, que é fundamental, importante, para a duplavidade da estrutura. Eu vou mostrar isso passo a passo pra vocês. Então, pessoal, o próximo vídeo vai ser sobre os tratamentos das juntas, que eu vou estar deixando a descrição do vídeo aí logo abaixo. E no próximo vídeo eu vou mostrar esse tratamento da junta pra vocês.